Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só O coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é o mar É tudo que nem sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de macio a brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais E a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é o mar É tudo que nem sei contar É tudo que nem sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de macio a brisa Vem de macio a brisa e me diz Esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vem de macio a brisa 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 Vem de macio a brisa